Gordura gera gordura, só que você tem que se controlar, aí você vai e começa o processo de emagrecimento, né? E no processo de emagrecimento, olha, fique bem claro isso aqui para vocês, isso vai mudar a forma de vocês enxergarem o emagrecimento. Todo emagrecimento diminui o metabolismo, diminui a taxa metabólica, todo, porque o nosso corpo tende a adaptar a dieta. Não adaptar a dieta, o nosso corpo, todo o emagrecimento vai diminuir, então, seu metabolismo. Uai, Renan, então eu emagreço, ao invés de aumentar o metabolismo, ele vai diminuir? Vai, inevitável, certo? No diminuir o metabolismo, sabe o que acontece? Olha que loucura, o seu corpo, ele entende o emagrecimento como uma lesão a você, como ele quer manter seu peso, porque ele acha que mantendo seu peso, ele vai estar te protegendo e o emagrecimento é como se fosse uma, justamente isso, uma lesão. Aí, quando você emagrece, o que o corpo adapta? Opa, diminui o metabolismo. E o que o corpo faz pior ainda? Não, nós temos que manter esse peso dessa pessoa, então vamos aumentar a fome. Aí, o que o corpo faz? Aumenta o hormônio que chama grelina, que é o hormônio da fome. E diminui essa leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, emagrecer diminui o metabolismo, aumenta a fome e também diminui um hormônio que chama T3. O T3 é o hormônio que controla o metabolismo. Olha que loucura, o nosso corpo tende a querer preservar aquele peso que a gente tinha. Por isso que no começo você começa muito bem, vai emagrecendo, legal, chega um momento que, pum, estagna. E se você não cuidar, começa a recuperar tudo de novo. Por quê? Seu metabolismo caiu, o T3 que é produzido pela tireoide, que controla o metabolismo, caiu também. E você vai engordando, vai engordando, vai engordando. Por isso que tem que ter alterações de dieta, introdução de atividade física, e fazendo ciclagem de estratégia para que seu emagrecimento não pare. E uma vez que você emagreceu, tira isso da sua cabeça que dieta é por um período de tempo. Tira isso da sua cabeça que dieta é para você fazer durante, sei lá, 90 dias, 3 meses e pronto. Emagreci e acabou. Não adianta, porque vai começar a voltar fome e você tem que entender isso e tem que ter a consciência e a paciência de fazer o máximo para segurar esse peso para que seu corpo acostume com esse peso. E esse acostumar do peso, antigamente falavam que era 6 meses, mas não. Hoje a gente já sabe que é um ano você mantendo esse peso para que seu corpo acostume com esse peso, certo?